Bom dia, amores! Gente, hoje aqui, né, bem cedinho, aqui em Curitiba, tá fazendo agora 11 graus, com sensação térmica de 8, gente. Assim, não tá aquele frio, mas o problema é o vento, né, se torna mais frio por causa do vento. Então, estou com o meu lookzinho básico, né, gente. Esse sobretudo aqui, que eu amo, daqui a pouco ele sai andando sozinho, porque é meu uniforme, né, gente. Lavo, já uso e amo, né. Eu tenho outro também, né, preto, mas eu gosto muito desse, eu gosto da altura dele, né. E ele é bem básico, né, gente. E as pessoas aqui, né, usam, mas é preto mesmo, né, então o básico é preto. E roupa de frio, né, fica tudo meio que igual. Né, gente, então vou até comprar um outro desse, eu tenho mais um, né, mas eu quero comprar um outro que eu fico meio preto. O mesmo tipo, né, porque... Então combina com tudo, né, é bem básico. Todo mundo tem, quem mora num lugar frio, pelo menos, né, todo mundo tem o sobretudo, uma jaqueta preta, né, gente. Então é isso, meus amores, um lookzinho simples, básico. Tô só em casa, né, mas aqui mostrando a nossa manhã curitibana, né, de frio, de inverno. E tá até gostoso, gente, só realmente o vento que tá dando aquela sensação de mais frio. Então, beijinhos pra vocês e até depois. E hoje, o jantarzinho vai ser pizza, pizza seara de mussarela. E vamos depois, sobremesa, chocolate. Aqui, preto e branco. E todo branco aqui, oops, né, pra mãe. Meu e do Ricardo, né, e da mãe. Então, vou preparar aqui a pizza pra gente comer. E, gente, tomar uma Pepsi. A mãe sempre compra coca, a gente sempre compra coca, né, mas hoje vamos de Pepsi. E é boa também, né, gente, parecida também com a coca, né. Segundo o Ricardo, é até melhor do que a coca. O Ricardo gosta dos dois, né, gente. Mas, então, bora lá preparar pra gente comer. E agora, amores, bora comer. E agora, amores, bora comer.